Antes de iniciarmos a sessão, como facilmente podem verificar, nós temos connosco um dos nossos convidados. Aguardamos ansiosamente o nosso segundo convidado, que deve estar a chegar a qualquer momento. E enquanto ele chega ou não chega, temos entretanto uma pequena cerimónia que antecede a nossa sessão de trabalho para a assinatura formal do protocolo de cooperação para a realização da conferência e do workshop O Parque e a Cidade. É um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Águeda e a Escola Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto e eu chamava cá em cima o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Água e o Dr. António Manuel Martins Teixeira, Diretor Académico do ESAP e dá-lhes espaço para a assinatura formal do protocolo. O Dr. António Manuel Martins Teixeira, Diretor Académico do ESAP e dá-lhes espaço para a assinatura formal do protocolo. Muito bem, eu acredito, esperamos todos seguramente que este aperto de mãos e este protocolo que é celebrado seja o início de uma colaboração que venha a produzir resultados, as coisas importantes para a Águeda, para os cidadãos de Águeda e para aqueles como eu, que vêm não de muito longe, mas que visitam a Águeda com muito prazer e sobretudo com muita expectativa relativamente àquilo que nós sabemos que está a começar de acontecer neste momento e que com certeza nos virá a dar muitos motivos de satisfação no futuro.